Fala rapaziada, Linker na área, vindo trazer mais um videozinho pra vocês aqui, né? Domingão E eu tô ligado que vocês curtem demais essa série, cara, por isso eu resolvi trazer aqui então pra vocês mais esse vídeo, tá? Esse vídeo aqui então, cara, é o Lucre hoje, uma técnica aí que vocês conseguem utilizar Durante a premiação do Squad Battles e também durante ali a grande abertura de pack das 14 horas Que é quando saem novos pacotes em promoção Então pra você que não faz a mínima ideia do que eu tô falando, cara, pra você que é iniciante no trade e quer aprender É muito importante que você assista esse vídeo do início ao fim, por quê? Porque se você ficar pulando partes, você vai perder informação importante, tá, cara? Então é muito importante que você assista do início ao fim Antes de começar o vídeo aqui, pra não enrolar vocês, tá rolando um sorteio de um quadro do Cristiano Ronaldo E também de uma carta personalizada TOTS do FIFA 20, tá, cara? Se vocês quiserem participar, o link tá na descrição e tá aparecendo aqui também no rodapé da página O sorteio vai ser dia 5 dos 6, se eu não me engano, tá, rapaziada? Dia 5 de junho aí, então Bora lá, velho Pra vocês entenderem aqui então o que é o massivo primeiramente Porque com essa listinha de 8 jogadores que eu vou passar pra vocês Essa vez eu passar um pouquinho a mais Pra compensar realmente domingo passado não ter trago esse vídeo pra vocês Vocês vão conseguir ter um lucro legal E tem dois jeitos de fazer, tá? Vocês podem fazer a compra e a venda na hora dos jogadores E vocês podem também fazer durante as janelas de grande abertura de pacote, tá? Então eu vou mostrar primeiramente pra vocês como que faz massivo, cara Pra você comprar e vender na hora E assim com um grande volume vocês conseguem levantar umas coisas legais O primeiro jogador que eu vou indicar pra vocês aqui hoje É o Petrus, tá, rapaziada? Então vocês vão pegar ali os jogadores que eu vou indicar pra vocês E vão utilizar eles como base Não usa o preço lá, né, certeiro Você tem que vir aqui no console e dar uma verificada Quanto que tá o preço do jogador que você quer fazer, tá? Por exemplo aqui, ó O Petrus a gente tá vendo 1.800 Tem muitos, cara Vamos colocar aqui então 1.700 Pra ver se tem muitos Tem muitos também de 1.700 Vamos colocar 1.600 Pra fazer o massivo, cara Pra ser realmente assim Bem efetivo Vocês tem que comprar o cara e colocar ele pra listar Por um preço que ele vai vender na hora Então vocês tão vendo aqui que o Petrus Tem 4 Tem 2 aqui de 46 minutos Que talvez inviabilize um pouco Esse cara de ser tão bom na 3, tá, cara? Porque o legal mesmo é você encontrar ali É jogador que, por exemplo Se fosse ali 1.400, né Ok, esse aqui tá até bom de comprar, ó Olha lá Comprei, ó Comprei, comprei Comprei e ele desapareceu, mano Ele não apareceu aqui Comprei e ele desapareceu Enfim Dava pra vender ele ali por 1.500 E ter um lucro já, né? Então vocês tão vendo aqui, cara Se você listar por 1.500 Como não tem nenhum A tendência dele vender na hora é muito grande Já por 1.600 A gente tem aqui alguns, né? Então esses caras aqui de 45 minutos Significam que esse jogador Ele não tá tendo uma procura tão grande assim Então quando tem assim Esses jogadores aqui de 45 minutos É interessante que você abaixe um pouquinho mais o preço Até encontrar o valor que não tenha nenhum Ou que tenha só alguns, né, velho Olha aqui pra vocês verem Comprei um de 600 coins, mano Comprei um de 600 coins Posso vender na hora Por 1.500 coins Só esse cara aqui Vocês sabem que eu tô snipando na mão aqui no controle, mano Muito fácil Só esse cara aqui, velho Vai me dar um lucro de 900 coins Então vocês tão vendo que sai muito, tá, rapaziada? Foi até bom ter mostrado pra vocês aqui Que dá pra fazer na hora Eu não vou conseguir vender esse cara na hora Porque a minha lista de transferência lá Ela tá cheia, tá, mano? Mas vocês tão vendo aí que eu consegui comprar ele bem abaixo do preço Agora deu certo aqui, ó Apareceu os dois Petros aqui, ó Eu vou listar os dois, então Pra que vocês vejam aqui, então, como que faz, cara Eu não consigo listar o cara, mano Beleza, então Vamos colocar pra cima aqui Tá tudo bugado, mano Tá tudo bugado Vou colocar mover os itens agora Aí deu um problema com o teammate, hein Beleza, então Enfim, rapaziada Depois eu listo lá pra que vocês vejam, né? O FIFA é todo bugado Na verdade vocês não vão ver Porque tá tudo bugado esse bagaço aqui Então vocês viram aí que tá de boa, né? Então a intenção, continuando a nossa linha de raciocínio É você pegar o cara E listar ele por um preço que não tem nenhum Ou se por acaso aqui de R$1.600 Tivesse aqui, ó Por exemplo, só esses aqui de 59 minutos Você podia comprar aqui e vender na hora Mas como tá aqui R$43, R$45 Esse cara pode vender Mas pode demorar um pouquinho mais, tá? E eu gosto de fazer massivo Que já vende na hora Pra não ficar ocupando espaço na lista de transferência, rapaziada Então esse cara aqui, por exemplo, ele teria que ser vendido a R$1.500 Pra ser vendido ali na hora E te dar um lucro já Naquele momento em questão, tá? Então isso é massivo, cara Vocês vão comprar e vender na hora Pra você que não sabe quanto abaixo pagar A média do preço dos jogadores Que eu vou indicar pra vocês É pagar de R$300 a R$500 coins abaixo Do valor dos jogadores, tá? E aí você vai fazer o seguinte, cara Por exemplo, você sabe aqui que o Petros Ele vende de R$1.500 Então você vai vir aqui e colocar aqui, por exemplo R$1.200, que é R$300 coins abaixo E tentar pegar R$500 coins abaixo É bem difícil Mas pode acontecer de vocês conseguirem, tá? Ou você vem aqui e vai setar aqui, ó R$1.200 aqui no lance E vai dar lance em vários, tá? Rapaziada, em geral Então você vem aqui e dá lance, 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 lance É legal você escolher ali uns 3 jogadores pelo menos E vai dar lance até completar 50 Depois que completar os 50 Você vai voltar aqui na sua lista de transferência Tá na meta de transferência Vai ver quantos você ganhou Depois que você ver quantos você ganhou Você vai e lista eles, tá rapaziada? E dessa forma vocês fazem aí Até encher aqui a lista de 100 Ou com certeza vocês vão conseguindo vender E girar isso aqui de uma forma bem rápida Pra quem vai fazer assim, cara De início, eu acho que a forma mais efetiva Realmente é no lance, tá? No snipe, vocês vão ter um trabalho muito maior Vai ter que ficar snipando Vai ter que concorrer com outras pessoas No lance aqui, na minha opinião É uma forma mais fácil de estar se pegando E aí vocês vão comprar e vender na hora E agora vamos falar das janelas de transferência, cara Hoje, hoje, não vou conseguir entrar aqui na loja Porque eu tenho alguns itens pra atribuir ali, né? Que tá tudo bugado Diga-se de passagem O Petos tá aqui, não consigo vender nem fazer nada com ele Enfim O que que acontece, rapaziada? Vocês têm duas janelas de compra hoje Às 14 horas Sai promoção de pacotes Onde eles renovam os pacotes ali De promoção Então, durante esse momento Tem uma grande abertura de pacotes Esses jogadores Vão estar em maior número no mercado E consequentemente Com isso, vocês têm uma chance maior De estar conseguindo comprar esses jogadores Pra revender, tá? Talvez por um preço até mesmo mais barato Então, das 14 às 15 horas Vocês podem estar tentando pegar esses caras no Snipe Porque muita gente tira ele ali no pacote Lista errado E vocês estão vendo que o preço dele tá bem de boa Tem gente que coloca lá 800 coins Então, vocês vão conseguir Sniper E ter um volume bem interessante de coins E a outra ideia, rapaziada É vocês, a partir das 15 horas Começarem a pegar no lance Porque, por exemplo O cara abriu aqui Tira um Petros Ele vai lançar ele ali de 300 coins no lance, velho E aí, muita gente faz isso E chega um enxurrada de jogador no mercado Pra você tentar comprar no lance Dessa forma, você vai conseguir comprar Por um preço bem abaixo do normal, tá, rapaziada? Essa é a primeira janela de compra A segunda janela de compra É uma parada semelhante a essa Só que é durante a premiação do Squad Battles Que eu confirmei que sai às 21 horas No horário do Brasil Pro pessoal do Portugal Se eu não me engano Deve ser 11 horas, cara 11 horas ou meia-noite Quem for de Portugal Quiser deixar aqui nos comentários Mas eu acho que é mais ou menos isso E aí, o que vocês vão fazer? Cara, pro pessoal que mora no Brasil Vocês vão sempre somar uma hora a mais Pro pessoal aí que mora em outros países Então, vamos falar Saiu a premiação do Squad Battles 21 horas Das 21 às 22 Vocês vão comprar no Snipe 22 pra frente Até meia-noite Vocês vão tentar comprar no lance, tá, rapaziada? Que tem esse mesmo fluxo aqui Dessa janela de compra Que eu mostrei pra vocês E isso aqui, velho Vocês vão conseguir fazer um volume de coins Bem legais, tá? Vocês viram aqui Que eu fiz aqui duas vezes E lucrei aqui praticamente 1.200 coins Fácil, fácil Aqui, bem rapidinho Então você fazendo com volume Com certeza vai te dar Um upgrade bem monstro aí Na sua carteirinha de coins Tá, rapaziada? Vou mostrar pra vocês agora Os jogadores Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Não esquece de deixar aquele like Insano Bora então mostrar pra vocês Os jogadores É... Pra vocês fazerem a trade O primeiro deles aqui É o Laxalt, tá, rapaziada? A gente tem ele aqui também Pelo Milan Mas por aqui ele tá extinto Então ele tem 3.000 coins PS4 1.800 no Xbox 1.800 também no PC Eu tô trazendo pra vocês Jogadores que o pessoal Não costuma olhar muito o preço Quando tira Porque afinal de contas São jogadores que estão Hypados Super valorizados Por provavelmente Estarem sendo utilizados Em algum DME De alguma resolução Lá no footbeam, tá? Então esse jogador É um jogador muito interessante Pra que vocês possam fazer E com certeza Vai te levantar Umas coins bem interessantes Aí também Mais um pra vocês aqui Rapaziada Eu sou o Mauro Ele tá caro De qualquer time Que você comprar, né? A gente tem ele aqui Do Sampdoria Se eu não me engano E do Los Clilio Eu tenho quase certeza Que esse time aqui É o Sampdoria mesmo Mas enfim Vocês estão vendo ali Que tá 2.000 coins No PS4 3.900 no Xbox One No PC, cara Ele aqui Pelo time italiano Tá 1.900 Já aqui Pelo time da França No PC Não tem preço, tá, rapaziada? Mas então é isso aí Pra vocês Mais um Esse cara Que é rei, mano Rei, rei, rei Porque ele é utilizado Em muito DME avançado Justamente por isso Ele é um cara Que é muito solicitado Ele tem muita procura E tá até por um preço Interessante, tá? Uma coisa que eu deixei De falar pra vocês Rapaziada É que pra você Que fizer essa 3 Durante a premiação Do Squad Battles Você vai listar Esse jogador Pelo preço Que ele tava Durante a tarde Durante 6 horas, tá? Porque aí Ele vende na madrugada Os que não venderem Na madrugada Vocês vão conseguir vender Na segunda-feira Logo de manhã, velho Mais umzinho aí O Vinícius Júnior Esse aqui ainda É utilizado por algumas pessoas, né? Tá aí esse preço Então com certeza Vocês vão conseguir Um lucro interessante Também nesse jogador Tá aí mais uma dica Pra vocês O próximo é o Sam Maximan Também ainda é usado Em game, né, velho Seja de sub Ainda, tem gente Que usa de titular É um jogador Que ainda tem uma procura Interessante também E é mais um jogador Aí pra indicar pra vocês Mais umzinho Danilo, cara Ele é um cara também Que deve ser bastante utilizado, né? Lateral normalmente Tem um hype muito interessante Aqui dentro do game Então um cara bem legal Pra vocês estarem comprando Aí também Revendendo na hora E obtendo seu lucro Mais umzinho Que se é, cara Que se é e joga Na série A-Team, né? É um jogador Que com certeza Vai ter muita procura Durante essa semana Por ser um jogador Uruhara Da série A-Team E tá esse preço aí Pra quem quiser fazer E o último aqui Então é o Petrus, né, velho? Que tá ali 1.700 coins No PS4 Por isso é interessante Que vocês verifiquem Sempre o preço Vocês tão vendo Que aqui no FUTBIN Tá 1.700 Mas lá no videogame O preço pra vender na hora Rapaziada É 1.500 coins E é por isso Que é interessante Que vocês sempre Encomparem o preço Dentro do console Pra que você não Venda errado aqui E fique aí E fale Ah, minha 3 Não tá dando certo Não tá dando certo Porque você foi preguiçoso E não foi lá no console Conferir o preço Então é interessante Que vocês confiram o valor Sempre lá no videogame Tá, rapaziada? O vídeo que eu chamo pra vocês Hoje então era isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o seu like Participa do sorteio Lá no nosso Instagram Aquele abraço Isso é nóis E eu fui 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 E eu fui